Eu nasci no Acre, nasci em Chapuri, comecei tudo lá em Chapuri, treinando com o professor Clemilton, foi o meu primeiro professor. Comecei ali pelos 9 para 10 anos e aí não parei mais. Já conheci o MMA, na época era o vale tudo ainda, e fiz várias lutas sem luva ainda, que não tinha luva. Estava tudo começando ali. Estou aqui já há 10 anos no Rio de Janeiro, é só felicidade. Chegando no Rio, fui direto falar com o Dedé, o Dedé já estava sabendo que eu estava vindo para cá, e ele chegou para mim e perguntou se eu estava pronto para ficar aqui no Rio, e se eu queria fazer parte também da Nova União. Você vai ouvir o que eu vou falar. Vou fazer tudo o que eu pedi para você fazer. Você vai chegar onde você quer. Foi ele que pintou uma oportunidade para o UFC e ele falou, mas não, você está pronto para lutar em qualquer evento. Você está pronto. Eu nunca imaginava fazer uma estreia tão boa igual àquela. Estreei em um card que estava José Aldo, daí fiz mais duas lutas também boas dentro do UFC. Estou escalado para lutar com o Dar, o inglês está estreando no UFC. Ele vem de sete vitórias seguidas. E meu camp, estou voando, estou sobrando. Eu emendei os camp, estou aí treinando direto. O meu peso está ótimo, estou mantendo um peso bom. Estou com todos os meus treinadores que eu queria estar com eles para esse camp. Estou, estou, o cara também faz uma trocação, o Dar ele troca muito. Dá umas entradas, mas também procura mais a trocação. E é onde eu gosto, eu gosto de trocar. Você vai sair muito arrebentado depois dessa luta. Vai sair muito machucado, porque eu vou machucar muito ele.